O transporte aquaviário é um dos modais mais importantes para a indústria, o agronegócio e a logística do país. No ano passado, a movimentação no setor portuário chegou a 931 milhões de toneladas, um aumento de quase 3% em comparação a 2012. Será que o Brasil aproveita todo o potencial que tem? Quais são os principais desafios? No NBR Entrevista, recebemos Fernando Serra, gerente de estudos e desempenho portuário da ANTAC, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. É um prazer estar aqui com a NBR e trazer os dados do setor aquaviário. Bom, vamos começar então falando do panorama do setor portuário no Brasil. O que a gente pode definir, o que a gente pode falar a respeito disso? Portos, em todo o mundo, é sempre um local estratégico, por onde as mercadorias escoam e onde a corrente de comércio é feita. E todo o país, essencialmente, está ligado ao porto. E, sendo assim, a estratégia de um porto é muito importante dentro da perspectiva de um país. Sem isso, não há como fluir as mercadorias, nem se comerciar internacionalmente, mesmo localmente. E quantos portos a gente tem em funcionamento no país? O Brasil hoje, essa questão, a gente pode discutir sobre vários aspectos. Porque o porto pode receber uma classificação de fluvial, marítimo, marítimo fluvial. Mas, assim, eu diria que nós temos hoje 34 portos operando regularmente no país. E mais uns 130 terminais de uso privado, que são terminais que exercem funções de mercadoria, de comércio, mas que são pertencentes à iniciativa privada. Qual é o nosso porto mais importante? Hoje, Santos é o porto, não só no Brasil, como na América Latina, é o principal porto de relevância no país, sendo hoje classificado internacionalmente em 42º lugar, em termos de movimentação de containers, que é uma das mercadorias mais de valor agregado maior. Então, hoje, Santos é o porto com quase o dobro ou mais de capacidade de que o 2º maior porto, Santos ainda é estratégico. E essa área é uma área que emprega muita gente? Não, o porto, ele tem bastante capacitação e bastante oportunidade de trabalho. Não só o porto em si, porque o porto, ele está integrado à cidade. Então, ele é uma geração de empregos mais indiretos e muito mais essencial à vida comercial e à vida da cidade do que propriamente no porto, porque os sistemas hoje estão se mecanizando muito, a mão de obra está se especializando muito. E, dependendo do tipo de porto, você não tem uma necessidade de contratação de pessoas para o porto. Mas, com relação ao que ele traz de capacidade de contratação indireta, isso é muito grande o benefício de um porto para qualquer cidade. Bom, o senhor já disse que é um setor estratégico, que emprega muita gente, direta e indiretamente. E, no caso do Brasil, há espaço para crescer? Sim. O porto, ele nada mais é do que um local que responde por uma corrente de comércio. Então, se o Brasil crescer, o porto tem que crescer junto, porque, senão, a gente não comercia. A gente tem, hoje, mais de 60% da nossa movimentação em porto é exportação e importação. Então, se é um movimento contínuo, cresceu o país, o porto tem que responder. Nós temos capacidade e temos que trabalhar para que essa capacidade seja mais bem aproveitada. Quais seriam os principais gargalos que impedem o desenvolvimento do setor, na sua avaliação? Olha, eu diria que o principal gargalo hoje, inclusive, a gente vê muito na imprensa, na mídia, é a questão da chegada ao porto. A gente vê sempre imagens de caminhões carregados, garrafados, as estradas. Exatamente. Então, isso, em linguagem de porto, a gente diz que é a infraestrutura de acesso. A gente tem o porto em si, onde a operação portuária acontece, carga e descarga. E, chegando ao porto, a gente tem os acessos terrestres e os acessos aquaviários. Eu diria que os gargalos maiores hoje, para que o Brasil se modernize, é colocar melhor as estradas, as ferrovias e as estradas de rodovias e também manter a profundidade de chegada dos navios ao porto. Porque, hoje, o mundo está cada vez com navios maiores e, se você não tiver essa profundidade para os navios escalarem aquele porto, com certeza, os armadores internacionais vão deixar de frequentar o porto. Então, esses dois aspectos formam a grande dificuldade. E, hoje, qualquer coisa no setor de infraestrutura tem que ser bem pensado, porque a infraestrutura não responde de imediato aos investimentos. Bom, em relação ao anuário estatístico aquaviário, alguma novidade nesse último que foi apresentado? Eu gostaria, primeiro, de falar do anuário. O anuário é um prazer, não diria que a ANTAC não tem uma obrigação, é uma satisfação que a ANTAC coletar os dados, que são provenientes de todos esses portos e terminais privados, são enviados para a agência mensalmente. Nós fazemos a consolidação e divulgamos amplamente isso para acesso público, sendo usado internacionalmente por universidades. Então, o anuário da ANTAC hoje é uma referência não só nacional, como internacional. E, cada vez, ele se especializa mais. Ele está disponível a partir de vários tipos de acesso na consulta na internet, em planilhas Excel. E ele traz uma síntese bem ampla, se é que a gente pode dizer uma síntese ampla. Uma radiografia? Exatamente. Porque eu digo que porto são vários olhares. A gente não olha porto apenas 931 milhões. Então, a gente vai do olhar social ao olhar econômico, financeiro. E, passando por isso, o anuário retrata isso. Quais são os portos que estão respondendo melhor? Onde estão fluindo mais as navegações mais típicas da Nacionagem, que é a navegação de hidrovias, as navegações de cabotagem. Então, o anuário, até por uma pessoa que não conhece muito o setor, ele acessando aquelas tabelas, ele vai conseguir visualizar de forma melhor o que acontece nesse grande negócio que é porto. E a gente tem que pensar que hoje quase 100% da nossa corrente de exportação em toneladas passa para o porto. Então, esse é o olhar que eu diria que o anuário traz. Ele mostra múltiplos ângulos para você conseguir enxergar o porto, não só em uma tonelagem fria. É um acompanhamento, então, do que vem acontecendo. Você vai conseguir entender como a navegação interior está melhorando ou não, quais são os parâmetros que tem. Você vai conseguir ver quais os portos e as matérias, as mercadorias típicas de cada porto, região, o que acontece com a região. Então, esse é o olhar do anuário. E a gente procura, cada ano, melhorar essa apresentação do anuário. Nós projetamos para o ano que vem já uma multimídia muito mais forte. O anuário hoje ainda é muito seco em termos de planilhas. A gente pretende colocar isso num aspecto mais amigável, mais multimídia, para que qualquer pessoa possa acessar e compreender o que é um porto. Bom, em relação ao conteúdo, quais são as novidades? Como é que está o setor? Na minha opinião, ele foi muito bem para toda a circunstância da economia internacional. A gente, na agência, a gente vem com dados estatísticos de, desde 1970, série histórica, e a gente projetou, a gente trabalha com estatísticos. Existe uma curva de projeção que mostra a tendência de crescimento do, que seria a projeção de crescimento. Historicamente, a gente cresce 4% ao ano, e nós crescemos 3%, numa economia totalmente restritiva. Então, eu acho muito bom esse resultado. O nosso PIB deu 2,3%. Se a gente olhar para 2012, a gente vai ver que o PIB foi 0,9% e crescemos 2% em porto. Então, o porto está respondendo numa curva mais ascendente até do que o próprio PIB. Significa que está movimentando, tem volume. Então, essa é a grande perspectiva. A gente vai ver, no andar da discussão, que hoje o Brasil é um país de commodities. A gente tem que entender a vocação do país e trabalhar essa vocação. Então, a gente trabalha com commodities, seja agrícolas, seja minerais. Hoje, 70% da nossa, vamos dizer, da nossa carga é voltada para o mercado agrícola, de granel. Aí, você coloca minério de ferro, se a gente pensar que nós movimentamos 931 milhões de toneladas e temos 330 milhões de toneladas só em minério de ferro movimentado, mais 50 milhões de soja, mais 29 milhões de milho, se for fazer a conta, a gente vai ver que a grande mercancia, a grande troca de operações em um porto está ligada ao granel, que a gente chama. Sejam eles minerais, sejam eles agrícolas. Então, esse é o contexto que a gente tem. E é importante conhecer bem a realidade, até para formular políticas públicas, não é isso? Sim, exatamente. O conhecimento desse dado estatístico e o conhecimento da realidade brasileira é que faz de alimento o governo para traçar as políticas públicas. Sem isso, como eu já disse, a infraestrutura, a gente não consegue mudar o rumo de uma coisa de uma hora para outra, você tem que ter o planejamento. Nesse sentido, a gente já começou com o Plano Nacional de Logística de Transportes, com o Ministério de Transportes, há um tempo atrás, que foi a primeira iniciativa de planejamento do setor, onde se identificou que a gente só tinha 13% de navegação interior e navegação de cabotagem. Então, hoje, o fluxo ainda é muito grande por caminhões. Então, o governo começou a pensar, não, nós vamos tirar essa carga das rodovias e levá-la para a hidrovia. E aí, começou a se falar em conceitos de multimodalidade. Então, toda essa questão da infraestrutura passa por esse planejamento que você citou aí. Bom, água é o que não falta no Brasil. Como é que a gente pode aproveitar melhor o transporte aquaviário? Eu diria que, hoje, o grande volume de comércio, o grande volume de transporte ou carga no Brasil ainda é o que a gente chama de longo curso, que é o navio que vem do exterior ou vai para o exterior levando mercadorias. Então, hoje, o longo curso responde por cerca de 80% dessa troca de mercadoria nos portos. E os outros 20% ficam na navegação que a gente chama de cabotagem e uma parte na navegação interior, variando aí de 4% a 5%, isso em termos de volume de carga movimentada. Então, a gente tem dois aspectos a tratar. Primeiro, a navegação interior. Aí, a gente ouve falar de projeto centro-norte, escoar soja pelos portos do norte, hidrovias, bacias hidrográficas. Isso é uma ação que pode ser feita. E a outra é a que eu sou um grande incentivador, eu gosto muito da navegação de cabotagem, que é aquela que é feita na costa brasileira. Por exemplo, você pode levar o produto arroz produzido no sul para o nordeste, você tem linhas hoje que fazem a cabotagem levando matérias, mercadorias de supermercado para abastecer a região norte e trazendo de Manaus, por exemplo, a linha branca lá da produção da Zona Franca. Você tem espaço para trabalhar os veículos, que a gente chama de navegação ro-ro, você coloca os veículos dentro de navios e faz a navegação ao longo da costa. Toda essa navegação tem potencial de crescer e tirar um pouco da... Desafogar as estradas. Desafogar as rodovias, as estradas. Isso reflete-se em vários aspectos sociais, na parte ambiental, que é uma navegação mais limpa. E a economia, porque o custo cai, o frete da navegação marítima é muito mais barato que o frete rodoviário. Enfim, tem uma série de espaços ainda para trabalhar, para melhorar esse contexto que hoje já é muito bom. Então, a gente pode afirmar que o transporte aquaviário é um gigante adormecido? Eu acho que sim, teria uma boa chamada. Ele tem um potencial muito grande, eu diria que o setor portuário responde muito bem, tanto que nós não deixamos nenhum porto gargala em termos de transporte. Chegou a carga, ele está dando conta do... Tem ainda capacidade de crescer, o governo está trabalhando nisso. A gente tem investimentos de PAC, a gente tem a nova lei 12.815, recém-editada. Ela abriu o mercado para que a iniciativa privada tenha a segurança jurídica para investir. E os investimentos têm sido já muito bons. Desde que essa lei foi editada, a gente já teve mais de 100 pedidos por novos terminais portuários. Os investimentos têm sido altos. E a gente está vendo que o empresário está respondendo. Então, o espaço, eu diria, o gigante adormecido pode muito, crescer muito. A gente faz algumas comparações para ver. O Brasil movimenta 931 milhões de toneladas. O Xangai, ano passado, movimentou 740 milhões, um só porto, não é um país. Então, alguns portos chegam muito nessa faixa. Então, há espaço para crescer, há espaço para modernizar e o governo está tomando as providências. Eu posso garantir que tem se planejado muito, tem se criado muito para melhorar o setor. Está certo, Fernando. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Foi um prazer. Outras informações na página da ANTAC, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.